Meu nome é Eliane da Silva Graziano, sou docente aqui do Departamento de Enfermagem, atuo na UFSCar há sete anos. Pesquisas na área de bem-estar e controle do estresse. Nós temos um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Estresse e Bem-Estar. E nesse núcleo nós temos pesquisadores daqui da universidade, fora da universidade também, colaboradores e alunos de pós-graduação e graduação. O foco das nossas pesquisas é a compreensão da ocorrência do estresse, da ansiedade e a consequente patologia mais comum, que é a depressão, em vários grupos, especialmente na academia. O estresse, a ansiedade que acomete os estudantes, professores. E nessa linha, a nossa última pesquisa foi a aplicação de uma estratégia para controle do estresse entre estudantes de graduação e de pós-graduação, no qual nós testamos uma estratégia conhecida como CIBI, que é o Cultivando Equilíbrio Emocional. E ela tem uma parte cognitiva, que é a compreensão da ocorrência das emoções, do reconhecimento dessas emoções em si e no outro. E uma parte prática, que é uma técnica contemplativa, que é a meditação mindfulness e também a prática do yoga. Os resultados estão sendo trabalhados agora para serem publicados posteriormente, mas as primeiras análises são bem promissoras. No mundo inteiro, nós estamos observando movimentos de grupos de pesquisa, principalmente de neurocientistas, tentando compreender a ocorrência da ansiedade, da depressão e como essas práticas contemplativas e as práticas corporais atuam para reduzir o estresse e a ansiedade em várias populações, desde crianças em idade escolar, crianças com algum déficit de atenção, até idosos. E nós já temos alguns resultados, inclusive, não só por exames de psicologia, questionários de psicologia, mas também com exames funcionais de ressonância magnética funcional, mostrando as áreas cerebrais que são, vamos dizer, desenvolvidas e que estão envolvidas também com estresse e ansiedade e são atenuantes quando bem desenvolvidas para a redução desses sintomas. Então, nós estamos caminhando nessa linha, trazendo um pouco desse conhecimento da neurociência para as nossas pesquisas e em breve também propor atividades aqui dentro da universidade com foco especialmente para os estudantes e para os servidores também com relação a estratégias que possam auxiliá-la no enfrentamento do estresse diário.